Ô galera, é isso aí, Emerson Braz, o novo ambiental aí, tamo com o grande Danilão dando a força aí, né, no cavaquinho. Ô Danilo, faz quanto tempo de aula aí, tá fazendo aí? Dois meses, um mês e meio, um mês e meio, quase dois meses de aula aí, tá tocando as musiquinhas aí, ó, as musiquinhas tudo da pochila, com trinta músicas, de dois a quatro acordes aí, você que não comprou, pode comprar aí, só manda um e-mail pra mim, emersonbraz, arroba gvi.com, ou entrar no meu site, dá pra comprar cavaquinho, violão, bandolim, qualquer coisa lá, instrumento musical, da pochila, é www.emersonbrazamusic.com.br Em dois meses, você vai tá tocando mais ou menos assim, né, Danilão, vai lá. Mais ou menos. Você que manda, você que manda, vamos provar primeiro. Zé Meningite. Zé Meningite, então, vamo lá, três, quatro, e... Zé Meningite, já peguei conquite, leque, tospirosa, preto, sarampo, cacabora, barilacachumbe, gacete, beta, meia, hepatite, pebre amarela e tudo, vamos mudar então, segura da maior. Segura da maior, isso. E aí Só você tem o meu sabor Dó, do, 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 do. Pá! Pá! Na sorte da loteria Sem vou arrumar um bococou Vou pra Bahia pra pegar uma cajada de foco Na sorte da loteria Sem vou arrumar um bococou Vou pra Bahia pra pegar uma cajada de foco Vai, sol menor, sol menor... Agora é mais pra trás Isso! Cheia de mania Veja o tempo aqui Esse aqui quatro, quatro, né? Eu que esqueci aqui, o cérebro Cérebro não raciocinou, mas vamos lá, né? Três, quatro Cheia vida minha Toda tem gozar Menina bonita Sabe que é gostosa Duas notinhas, hein? Tu esse seu jeito faz o que quer de mim Combina o meu corpo Vamos lá com o sétimo aqui, ó Que é o Tumai lá Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Lá de regra não pude dar Você mudou a minha vida Viver morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da sobranão que é minha Faz remanel agora, remanel Remanel, imagina, lá EmersonBlasa.gb.com Você que manda, lá Dessa vez eu te peguei de jeito Na armadilha que é amigo de você Fica aqui dentro do meu peito Vai, acerte lá Três, quatro Dessa vez eu te peguei Isso, agora Na armadilha que é amigo de você Fica aqui dentro do meu peito No meu coração eu vou te perder Ela entrou na dança Ela adorou Eu sou gente ligada Ela sabe que é valor Menina quando Na rua dá pra namorar Bota pra gente Bota pra gente Bota pra gente Vai Olha o meu bolado da terra Pra mim você Não me engança não É isso aí galera Só mandar e-mail pra mim EmersonBlasa.gb.com Ou entrar no meu site lá www.emersonblasa.gb.com Valeu Danilo